Fala, Render People, tudo bom com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam bem, porque tem coisas acontecendo, né, gente? Todos os dias acontecem coisas ruins e a gente sempre tenta ver o lado bom das coisas, pelo menos eu sou assim. Mas esse negócio do Covid-19, do coronavírus, é uma coisa que fez, com certeza, muita gente refletir sobre várias coisas. Eu mesmo parei para repensar algumas coisas, eu tomei como iniciativa fazer uma coisa que eu considero arte. Eu quis, de uma maneira, mostrar esse vírus, o que ele está causando, e para isso eu fiz essa imagem aqui, é uma imagem que eu já tinha feito em 3D de Nova York, e tem vários vírus aqui, tipo, infestando o mundo. E hoje eu vou te ensinar a modelar esse vírus, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, gente, essa imagem, o que eu quis desestransmitir com ela, foi que justamente a gente tem que ter cuidado. Eu escrevi aqui, ó, o mundo não é mais como costumava ser, né? Fique bem. Porque no fim, eu sei que... Eu só estou falando isso porque teve muita gente... Tem vários comentários muito legais mesmo, muita gente que entendeu realmente a mensagem, assim, pô, realmente, cara. Porra, o mundo, esse negócio, deu uma reviravolta nas coisas, como é que vai ser daqui para frente? Tem gente que não consegue, não tem essa capacidade cognitiva de compreender alguma mensagem artística, ou alguma coisa quando ela está subliminada. Tem gente que não tem essa capacidade, e daí realmente até malhou o pau em mim, falou, isso aí não é arte, isso aí é uma... O que você está se fazendo com isso? Você tem que ter respeito? Gente, eu só estou tentando colocar o meu ponto de vista sobre isso, e eu criei isso aqui. Só que eu acho que, mesmo tendo algumas repercussões negativas, pouquíssimas, a grande maioria foi de pessoas que entenderam a mensagem e gostaram. Tanto que eu postei essa imagem aqui na minha página, e teve vários compartilhamentos. Eu publiquei aqui no VW Art Club, que é um portal no Facebook, uma página, um grupo, que realmente tem muita gente talentosa e tal, e as pessoas compartilham lá. E como você pode ver, essa minha publicação, teve aqui 854 curtidas desde ontem, 27 comentários, 106 compartilhamentos. Só que se eu for entrar, eu publiquei três imagens, gente, quais são as três imagens? Essa, essa e essa. Eu peguei três cenas que eu já tinha e coloquei como que, tipo, porra, lá fora a gente tem esse vírus, entendeu? E se eu entrar nessas imagens, a gente vai ver que, olha só, só essa imagem teve seis compartilhamentos. Essa teve 1.329 compartilhamentos desde ontem, só uma imagem. Eu nunca tive uma imagem tão compartilhada. Quase 1.400, mais de 1.300 compartilhamentos desde ontem, só dessa imagem aqui, tá, gente? E daí, alguns dos comentários diziam, meu Deus, onde é que tu conseguiu o modelo desse vírus? Que eu quero um modelo também. E daí, teve gente que riu dessa pessoa e falou, cara, deixa eu ser imbecil, isso aí é muito fácil de... É ridículo perguntar onde eu consegue esse modelo, porque é a coisa mais simples que existe, modelar. E eu concordo que é simples modelar isso aí. Eu não concordo chamar os outros de imbecil, porque eles não sabem modelar isso aqui. Porque existe gente que não sabe nada, gente que gostaria de aprender a modelar isso aí, gente que considera coisas simples, difíceis, depende do jeito... Então assim, eu não culpo ninguém por não saber modelar isso. Na verdade, a grande parte da humanidade, 99,99,99 das pessoas não sabem modelar isso, porque elas não trabalham com isso, elas não sabem como fazer isso. E hoje, eu quero dar a oportunidade, se você quiser aprender a modelar rapidinho, em um minutinho, como modelar isso no 3D Studio Max, eu vou te mostrar agora. Porque seria muito legal, essa foi a minha leitura, eu quis fazer isso. Mas às vezes, você quer fazer a sua própria expressão de conscientizar mais pessoas, às vezes, sobre esse vírus específico, que é o COVID, às vezes, seja o modo de vida que a gente leva, às vezes, outros vírus, às vezes, vírus que já aconteceram, que foram, às vezes, mais catastróficos do que esse, inclusive, por enquanto. Enfim, gente, se você quiser expor aí o que você quiser, ou só quiser usar esse modelo para fazer o que você quiser, gente. Mas com o intuito, realmente, o que eu quero é mostrar para as pessoas como modelar ele, porque tem muita gente que me perguntou, e mesmo sendo uma coisa simples de modelar, eu quero ensinar para que, de repente, você possa expressar o que você quiser usando esse modelo. Sempre com respeito, porque eu acho que tem muita gente que está sofrendo com isso, graças a Deus. Ainda não teve grandes impactos de saúde, a gente está tendo outros tipos de impacto e vai sofrendo, talvez não, certamente, econômicos e tudo mais. Eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, tem tudo isso, mas não vamos chegar nesse assunto agora. O que eu quero mais é colocar que tenha respeito sobre o assunto, ele é sério, mas eu considero, inclusive, os memes sobre o Covid positivos, porque eu acho que tudo tem dois lados e o humor também é uma forma de conscientizar. Eu não vou ser um idiota que vai pensar que só pode falar desse maneira, desse outra maneira, não pode falar, porque daí eu vou estar querendo pôr limitações e eu estou me delongando sobre isso. Eu vou mostrar logo como que vamos modelar este vírus. Vamos lá, vamos para a vinheta. Só antes, se inscreva aqui no canal para não perder nada do que acontece aqui nesse maravilhoso mundo da internet e do 3D da renderização. Vamos lá, gente. Vamos botar a mão na massa em prática. O que eu quero mostrar para você é como modelar isto aqui, esse modelinho. Vou mostrar para vocês, vocês vão ver que com dois comandos ou três no máximo a gente consegue modelar esse vírus, coronavírus. Pelo menos a imagem que a gente tem dele quando a gente procura na internet, pelo menos é parecido com esse negócio aqui. Vamos lá. E para modelar ele, abrir o 3D Studio Max, a gente vai vir aqui na aba Create, de criação. Vai vir aqui em Standard Primitives, já vai ser o primeiro que vai estar aqui e você pode criar uma geosfera, uma esfera geométrica. Vou clicar ela aqui, se eu apertar F4 eu vou ver as linhas. Ela é dessa maneira, porque uma esfera normal vem assim, e isso não funcionaria para a gente fazer o que a gente quer. Então eu não quero uma esfera normal, eu quero essa geosfera aqui. Ela é composta de vários triângulos. E daí como é que funciona ela? A gente pode fazer ela do jeito que você quiser, tipo com vários tentáculos, com menos, com mais. Cada triângulo desse vai ser um tentáculo daqueles. Então eu fiz com bem menos, mas você pode escolher quantos você quer, como? Diminuindo o número de segmentos, por exemplo, botando 2, 3, 4, 5. Vamos escolher aqui, por exemplo, 3 de segmentos, que vai dar essa quantidade aqui de triângulos. Eu vou usar isso aqui então. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito, converter para polígono, e eu tenho um polígono aqui com todos esses triângulos. O que eu vou fazer agora? para selecionar as faces desse polígono. E vou dar um comando chamado bevel. E não aconteceu nada, por quê? Porque eu estou fazendo isso em todos os polígonos de uma maneira junta. Como é que eu sei disso? Porque está escrito aqui, group, e eu quero colocar como by polygon. Então por polígono ele vai usar um bevel. E daí eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar 1 aqui. 1 é uma medida que está funcionando para esse raio aqui, que eu acho que eu botei ali de 30 e pouco. mas você vai medir aqui no olhômetro mesmo, aqui ó. Descobri mais ou menos, eu quero que ele fique, eu vou bem pertinho. O que eu quero é que ele fique um pouquinho para fora e quanto para dentro? Mais ou menos, isso aqui, isso aqui vai ser o tamanho do tanto que vai ser extrudado depois, tá? Eu dou um ok, dou um extrude, já está por polígono também. Eu venho aqui, e mais ou menos, isso aqui, tá? Você pode fazer no olho se você quiser, você pode usar as medidas também. Eu vou dar mais um bevel, só que dessa vez não vai ser negativo, o número que está aqui vai ser positivo, vai para o outro lado, aumenta um pouquinho, dou um ok, dou mais um extrude, só que agora menorzinho que vai ser aquela pontinha da antena. Olha só, gente, então basicamente, a gente mexeu em todos os triângulos ao mesmo tempo, fazendo o que? Dando um bevel, um extrude, um bevel e um extrude, ok? Eu saio do modo de face e tenho pronto o nosso vírus, mas não parece ainda porque ele está todo geométrico com um pouco, está low poly, vamos chamar assim. E como é que a gente faz para isso tudo ficar arredondadinho, bonitinho? A gente vem aqui em modificador, subdivision surface, turbo smooth. Olha só, ele já ficou melhor, só que ainda está meio quadradão. E daí a gente vem aqui e muda essas interações aqui para dois, três. Olha só que bonitinho. Bonitinho não, esse vírus maldito. Mas a gente conseguiu criar um vírus com vários tentáculos. Se a gente quisesse com menos, vamos criar aqui agora, sem precisar explicar muito, faz isso aqui. Eu posso até escolher aqui com menos octa, vou colocar esse aqui e botar dois. Já tem menos. Converto para polígono, seleciono as faces, venho aqui, bevel, por polígono, eu quero que vá um pouquinho para fora e entre até que assim. Eu venho aqui e dou um extrude um pouco maior, que os tentáculos sejam maiores. Você vai dar a sua própria identidade nesse bagulho feio. Um bevel, dessa vez não negativo e sim positivo. Ok. Mais um extrude e vem aqui e não tão grande, é só a pontinha da vela. Ok. Fiz um outro aqui, modificador turbo smooth. Três. Pronto, já temos um outro aqui. Então você pode fazer como você achar que você quer fazer, né gente? Então olha só como foi simples, fácil de modelar esse treco aqui que está fazendo tanto mal para tanta gente. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses comandinhos básicos aí, mas para modelar o seu próprio modelo e fique à vontade para modelar isso e fazer a sua arte aí o que você considera o que você quiser, né? E comenta aqui, comenta se você tem sugestão de alguma coisa que você quer modelar. Não importa quão simples seja, me diga. Ander, eu queria aprender a modelar uma porta. Queria aprender a modelar alguma coisa, não importa o quão simples seja. Comenta aqui, eu vou ter o maior prazer em criar um vídeo, tutorialzinho de como você modelar aquilo, não importa que é simples. Não se preocupa com pessoas que já sabem mais, vergonha de dizer para elas que você não sabe modelar esse negócio simples ou pensando, eu não vou pedir para modelar esse negócio simples porque senão vão rir de mim. Não existe isso, tá gente? Não aqui nesse canal. Valeu, gente. Fiquem bem, se cuidem, modelem a sua ameba maldita, desgracenta e faz aí uma arte bem legal assim, alguém explodindo ela, matando ela, destruindo, uma vacina, faça alguma coisa aí, fique à vontade, beleza gente? Por hoje é só. Dá-lhe render! tchau!